Olá, gente! Tudo bem com vocês? Já vão deixando o joinha e se inscrevendo no canal. Essa é a segunda parte do vídeo que nós fizemos, né? A primeira parte a gente iniciou a capinar aqui a nossa fazenda, mas o mato já cresceu, né? Incrível, pois o mato já cresceu. Eu estou aqui de novo limpando, né? Porque o meu funcionário lá na frente, olha lá a cara dele, ele não limpou quase nada, né? Então, se você gosta desse vídeo de limpar mato, capinar, vem para a roça, vamos capinar! É assim, ó, quem não sabe aí, a gente chega aqui, ó, dá uma limpadinha e dá uma boa de umas regadas nas plantas, né, mamãe? É assim, pega mais aqui, isso daqui é macaxeira, aqui ó, aqui é milho, milhoeiro, entra, mamãe! Impressionante como o milho cresceu rápido, né? É! Aqui tem muito mato aqui também, mas essa eu não limpo porque eu não consigo. Aí nós vamos descendo, né? Você vai mostrando aí, Lara, a plantação está muito bonita. Devemente, tá! Está muito bonita e vamos... É, mamãe! Capinar! Mamãe! Vamos capinar aqui, ó! Vamos lá! Oi, meu irmão! Imagina! Imagina, mamãe! Isso, fica pra mim porque eu vou ter um certo aqui, machado! Mulher de serviço é essa! Então, gente, já vai deixando curtir, né? Já vai se inscrevendo, vamos lá! Vamos descendo! Sininho, né? Isso! Sininho! No canal, curte aí o... Dê seu like! O trabalho, isso! Dê seu like! E... Ativa o sininho, né? Pra mais vídeos quando nós postarmos. Vou aqui dentro do mato. Limpar mais aqui, ó! Eita, aqui tá... Tá cheio! Tá cheio aqui! Mamãe, mamãe... Mamãe, mamãe... Aí, quando não dá pra conchada, tem que ir assim! Mamãe! Tem que limpar com a mão e... Não dá pra cá! Imagina você com uma... Uma fábrica de plantas e uma fábrica desse terreno aqui! Seria legal, né, mamãe? Muito legal, né, Maroni? Saímos aqui do terreno, né? Que nós estávamos capinando. Agora nós estamos indo a caminho do outro terreno. Vamos capinar lá. E... Vamos mostrar pra vocês. Pra quem gosta do mato, da roça... Vamos capinar mais um pouquinho, né? Aqui é a casa dos vizinhos, ó! Ali é só fazendeiro e fazendeira! Olha, ó! A casa, viu? Aí, aqui... Temos mais terreno ao nosso lado, ó! Quando a gente morar aqui tem muito terreno, ainda falta construir. Aí o pessoal, os donos... Aproveitam o terreno e... É... Doam pra pessoa, né? Quem quer plantar. E às vezes eles mesmos... Eles mesmos fazem suas plantações. Aí, aquele lá perto da minha casa... A vizinha deu pra gente plantar. E temos esse que já tá aqui pertinho. Nós plantamos milho também. Aqui, ó! Mais um terreno. Aí tem casas novas. O pessoal constrói. São pessoas que, às vezes... Moram fora, no outro estado, né? Aí compra o terreno... E constrói. Aqui tem uma bela árvore, ó! O vento. Que coisa linda, né? Uma bela árvore de plantas. Chegamos no outro terreno aqui. E olha como tá de mato, gente. Nossa! Tá com muito mato. Nós vamos dar uma pausa aqui pra... Entrarmos... No lado do terreno. E lá vamos nós. O telefone deu uma pausa, mas eu voltei. E... Aqui tá as bananeiras. Laranja crava, né? Que eu já mostrei anteriormente. Tem muito mato. Mas tá... Tem muito mato. Nossa! Esses dias chovendo aqui... Aí é... O mato se desenvolve... Com muita força, né? Isso aqui é um pé de... 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 Ali é mais uma bananeira. Mais bananeira. Um pé de manga aí, ó. Um pé de... 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 Babosa, né? De... Babosa. Pra... Botar nos cabelos, no rosto. Aí nascerca tem uma goiabeira. Ali já é quintal dos outros. E... Ali tem... Um pé de... Acerola, né? Mas não tem acerola, né? Então é isso, gente. A nossa vida no interior é assim. É capinar, é plantar. É correr. Final de semana a gente vai... Pra horta do meu pai. Colher... Coentra, face, couve... Cebolinha. Tudo que tem na horta a gente traz. E sai pelas portas, né? Entregando... Aos nossos clientes. Que nós já temos. Vou fazer um vídeo desses pra vocês verem também, né? Porque é muito legal. Sobre a natureza. Nós já postamos muitos vídeos... De lá da horta. E é só vocês... Baixar aí, clicar, né? E assistir. Ali é o Eduardo que já está com uma encheada, mandando ver. E eu vou... Ajudar ele. Então a gente fica por aqui. Já vou pedindo... Que vocês curtam, né? E compartilhem. E se inscrevam, gente. Curtam, se inscrevam. E... Ative o sininho, né? Pra mais vídeos. Quando nós postarmos... Vocês já ficarem... Já sabendo que postamos vídeo, né? Então, um grande abraço. E nos vemos... No próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.